Máquina do Sucesso 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 DJJC Esse sim é a máquina do sucesso Há momentos na vida da gente Que tudo parece ao contrário Há momentos que o vento sobe Mas Jesus não quer falar Quem não se lembra do Jesus Dentro do barco Que mesmo com Jesus ao lado Começaram a questionar Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é nosso fim? Mas Jesus se levantando Reviveu o vento e se caloma Para os discípulos que andam questionando Algo ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu rebriendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confiei Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho Será que será que é nosso fim? Mas Jesus se levantando Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se caloma Para os discípulos que andam questionando Algo ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu rebriendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confiei Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a personar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Conte! Não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no do colheçar Não tem medo forte que vai derrubar Ele vai cessar as ondas para te amar Não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no do colheçar Não tem medo forte que vai derrubar Ele vai cessar as ondas para te amar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu rebriendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Onde está sua fé? Aonde você pisar planta nos seus pés Esse lugar será santo Sabe por quê? Somos todos missionários Esse é o ídolo bateira, meu irmão Joga pra cima A certeza da vida é a morte A morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga O preconceito rola de prancha no evangelho Eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira Que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo Que nosso rei dançou Mas não sou pouco, não vou ficar aqui E nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida A Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, 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 vou pregar a palavra do nosso senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pregar a palavra do nosso senhor Eu vou, 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 eu vou pregar a palavra do nosso senhor Esse é o índio Lombadeira, meu irmão! A louvadeira do Senhor A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, basta no peito e diga sim O preconceito rola de prancha no evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou bobo, não vou ficar aqui, e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor E de pregar o evangelho a toda criatura, meu irmão Esse é o índio de louvadeira Vamos pregar o evangelho E de pregar o evangelho E de pregar o evangelho E de pregar o evangelho Seus, seus, seus Seus, seus, seus Seus, seus, seus